E aí, Game Maníacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo pra vocês hoje aqui de novo, mais uma parte dessa série que tá melhor que a novela das oito, The Last of Us galera, esse jogão aí que muita gente tá curtindo, muita gente tá assistindo, tá acompanhando, tá melhor que novela, simplesmente só isso que eu falo. E eu queria aqui galera, mandar um salve aqui pro meu amigo Gilmar Filho lá de Manaus, um salve pra galera aí de Manaus, Gilmar e companhia, mandar um salve aqui pro Allstar Games aí também de Manaus, aquele abraço meu amigo. Eu olhei o seu canalzinho lá, eu tava vendo que vocês fazem um pagodinho lá, é isso aí galera, tem que fazer uns pagode mesmo de vez em quando. Então tá aí, tá dando um recado, a galera que quiser comentar aí, quer que eu mande um salve aí, só eu botar uns comentários aí, não tem erro não, que eu mando um salve pra todo mundo. O pessoal tá até pedindo um salve aqui no canal, rapaz, eu acho que o canal tá começando pra ficar conhecido, parece. Salve eu mando, só não tô salvando muito os caras aqui, mas tá valendo. Então vamos aqui galera, partiu gravatina de hoje aqui ó, sozinho abandonado, continuar o jogo, yes, vamos lá. Partiu gravatina de hoje. Ah, queria aqui também, antes de esquecer, agradecer a todos aí pelas visualizações do canal galera, meu muito obrigado mesmo de coração, tá ok? E pra você que é novo aí no canal, amigos, seja bem-vindo e se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok? Pra dar aquela forcinha pro canalzinho do Matarazzo. Eita, pila, calma pô. Nossa, tem medo. Nossa, deu um headshot e o cara não morreu. Eita. Vai, puta cabeça, é o chapéuzinho vermelho. Toma, headshot. Nossa, tô carregando ele. Fica comigo, hein. Nossa, caiu de costa o negão. Tem um cara dando a volta aqui, eu acho, hein, ele. Tem um cara vindo por trás aqui, não tem? Ué, ele, você viu o cara passando aí? Eita, pera. Toma, no cérebro. Toma. Nossa, deu uma madeirada no meio da... Olha, a menininha me ajudou. Toma. Gostou dessa porta aí? Deixa eu pegar o outro cara de madeira. Ô, rapaz, vocês estão... Vocês gostam de jogar taco, né? Então toma aí uma tacada no meio da cabeça. Vai, então toma aí. Aí, quer o troco? Nossa, acho que eu peguei geral, hein, galera. Toma aí, viu? Você tá bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Caraca, o que não... Ô, tem um... Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Até eu vou procurar aqui. Não entendi. O que tem aqui, ó? A tubaína vazia. Ah, a gente já tá cheio de tubaína já. Droga. Pô, tudo que tem aqui a gente já tá cheio. Como assim? Opa. Aqui deve ter coisa. Ah, aí curti. Dois tiros. Pô, como é que faz pra carregar? Até agora eu não sei como é que carrega a arma, galera. Eu acho que não tem como carregar, sabe por quê? Opa, tem um alado de feijão aqui. Ah, eu já tô cheio pra variar. Vou pegar um pedaço de tijolo aqui. Então, galera. Quem souber como é que carrega a arma aí, quiser botar nos comentários aí, porque eu acho que... Eu acho que não dá pra carregar, porque só existe propósito. Calma aí, Elio. Tô vendo se eu acho alguma coisa aqui pra nós. Nossa, tem outro pedaço de madeira aqui. Opa, tem coisa aqui desse lado aqui. Ah, tem mesmo. Mais um tijolo. Caraca. Vou trabalhar de pedreiro aqui. Tem que ter um jeito melhor de sair daqui. Pô, não tem mais nada. É só isso. Você tá de brincadeira comigo. Porra. Nossa, olha a marca dos tiros aqui, velho. O tiroteio foi intenso mesmo. Mano, não tem mais nada, galera. Eita preula, viu? Nossa, mano. Essa foi tensa, hein. Ah, eu não vou por ali ainda, não. Ué, o que você achou aí? Não, mas não vou passar por aí ainda, não. Tem coisa aqui ainda, ó. Peraí, 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 peraí. Tem uma gaveta. Opa, aí curti. Já tem tesouro aqui. Caralho, eu devia ter usado esse rifle aqui, ó. Pô, só tem uma faquinha. Peraí, deixa eu montar mais faca, galera. Puta, não dá pra montar mais faca. Que bacana. Aí, ia dar pra montar uma latinha dessa. Oh, aí sim. Peraí. Tem 40, velho. Dá pra desgastar mais alguma coisa aqui, ó, galera. Velocidade de montagem eu acho que não é uma boa. Não vou fazer isso aqui, não, velho. Peraí, L3. Nossa, tem duas coisas aqui, ó. Nossa, é quantas chavinhas aqui. Opa, pegou mais um vídeo de álcool. Só que não é esse álcool 51 que vocês estão pensando não, viu, galera. Os beldos de plantão aí. Tô brincando, tô brincando, hein, galera. Eu também sou meio beldo, eu gosto da Katia também. A marvada Katia. Isso aqui era um... Uma gaveta troll. Pô, não tem... Opa. A garrafa aqui do Baína. É só isso? É sério, ó? Com certeza não vamos pra esse caminho de novo. Ai, droga. Porra, só tem isso, bicho. É sério isso? Então vamos lá, né, onde a Ellie falou. Ô, Ellie, você tá bem, filho? Como é que foi o seu dia hoje? É, tô vendo que não foi um dos melhores, né? Já começou com o tiroteio. Vamos lá. Vai, 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 filho. Sério? Tô quase cargando as carças aqui. A desgarmada não pega uma cruz pra botar aqui embaixo. Pô, ela tá segurando a corrente. Não tá fraca não, hein? Tá fraca não, hein, menina? Tá, consegui, consegui, consegui. Vai, solta, 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 solta. Tá ficando fortinho, hein, filho? Olha. Nossa, mano. Que que era esse lugar aqui? Era um açougue? Pera aí, deixa eu pegar uma chavinha aqui. Olha, galera. Ferramentas adquiridas nível 2. Aí dá pra gente mexer naqueles bagulhos nível 2 que tem lá no inventário de construir as coisas. Nossa, é uma granada, é isso? Bomba de fumaça, mano. Olha que da hora. Açúca, cria uma cortina de fumaça que os candelados seus inimigos. Dispara com estoura, atordoando qualquer inimigo que cruzar o raio de explosão. Os inimigos não conseguem chegar através da fumaça e não atirem em um alvo que não conseguem ver. Use para escapar quando estiver sobrecarregado ou corra para dentro enquanto os inimigos estão atordoados. Ah, essa aqui é uma boa, hein? Pera aí, agora não vou usar ela aqui, não. Deixa eu pegar as outras coisas aqui. Pera aqui, em que? Você queria falar comigo, ele? O que que é? Nossa, tem uma coleção de sapato aí. Se gostou de algum, pode usar. Nossa, olha isso. O cara tá... O cara tá só a capa do Batman aqui, ó. Caraca, o bicho tá só o osso. Menininha é muito hardcore, filho. Ela fica aqui no meio dos mortos, não tá nem aí. Pra ela é normal, parece. Ah, salada, legal. Tá certo que o bagulho... Opa, mais coisa aqui, aí. Pô, tô achando estranho, cadê aquela mesa de inventário pra gente construir as coisas? Vai dar merda ali fora, não vai? Certeza, quer ver, ó. Vou até devagarzinho aqui, galera. Olha, já tô escutando os instaladores aqui, desgraçado. Como você sabia? Sabia o quê? Sobre a armadilha? Armadilha, que armadilha. Eu estive dos dois lados. Ah. Ah. Só a meia dúzia. Isso quer dizer que sim. Pensa o que quiser. Tem gente aqui? Pô, tá muito sossegado demais, viu, galera? Não é bom isso. É. Agora eles dormiram pra sempre. Tipo, descansa em paz mesmo, porque eu já... Selei todo mundo já. Opa, tem um armário aqui. Quer ver que não vai ter nada? Ah, não tem, rapaz. Vai ter munição. Aí sim. Oh, tô catando bastante coisa aqui, hein, galera? Tá produtivo esse episódio. Tá igual o bosque. Putz, tem uma porta aqui e tem aquela outra porta ali. E agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui pra ver qual que tá mais sossegado. Eu tô achando que a gente tem que sair por aqui, hein, galera? Ou tem que sair por aqui? Eu vou abrir essa, vai. Ah, era aqui, ó. Quase que eu ia esquecer de entrar aqui, ó. Opa, os arco e flecha aqui. Apesar que até agora eu quase não usei arco e flecha, né, galera? Mas é uma boa. Olha, tem outro mapa aqui. O mapa da emboscada. O mapa dos pontos de emboscada dos caçadores. Ah, esse aqui é bom, hein? Ah, não entendi nada. Mas tá belo, né? É um mapa. Vamos construir alguma coisa aqui, então, galera? Vamos lá. Agora a gente tem aquela chavinha nível 2, bicho. Vou disparar uma segunda pistola. Mas eu já tenho a segunda pistola, não tem? Mas eu vou construir isso aqui, vai. Ah, não dá em 75, caceta. Ah, caralho, pergunto a arma mais rápida. Esse aqui é óbvio, é bom. Esse aqui é ótimo, bicho. Não é nem bom. Ah, esse aqui tem que ser nível 3, droga. Permite que você dispare a arma mais rápido. Ah, não sei se esse aqui é uma boa, hein? A 12 que tem que pegar mais rápido pra carregar. Boa, tio. Capacidade permite que a arma comporte mais cartucho antes de precisar de carregar. Ah, esse aqui é ótimo também, hein? Olha, deu certinho, ó. Ah, beleza, aí sim. Com certeza vai. Ué, ele tá pronto? Que o bicho vai pegar agora, né? Você tá ligado? Tá muito sossegado demais. Ué, tá pra subir aqui em cima? É isso aí. Vamos lá pra ponte, então. É ali, devagar. Me espera. O quê? Eu tô bem aqui. Tá o seu fornecimento. É, ó. E vê se fala baixo. Ok. Essa pirralhinha. Ih, tá tocando sino. Isso não é bom sinal. Pô, eu detesto sino, galera. Sempre que não toca sino, é sinal que vai dar zica. É, mas sabia que agora não é uma hora boa pra subir? Que legal. Meu Deus. Mais uma coisa pra você me deixar louco. O tapelo, pombinho dos infernos. Ah, alguma dessas bostas vai levantar. Eu tô sentindo isso. Caralho, isso aqui também tá só o capo do Batman, né? É ali. Achei outro daqueles gibis que você tá lendo. Oh, achei um gibi pra menina. Por favor, não me dá susto, hein, passageiro. Boa viagem, viu? Boa viagem direto pro inferno. Esse já foi. Oh, caraca, por onde que é? Oh, Elis, tá indo na frente. Eu não falei pra você não ir na frente, porra. Pô, eu tenho que montar umas coisas aqui, galera. Pera aí. Acho que é bom a gente montar mais faca. Isso. Essas facas são muito importantes, bicho. Vocês não tem noção. Ai, coquetel molotov. Não sei se eu monto um. Olha, eu montar mais uma bomba de explosivo dessa aqui que é boa. Parece que é boa, né? Nossa, o que você achou aí, Elis? Pô, esse aqui não deu nem tempo de... Descarregar as... Descarregar as malas do carro. Meu, eu tô vendo que esses bichos vão levantar, velho. Eu tô até vendo, tô sentindo isso. Tá muito sossegado demais isso aqui, velho. Quer ver os instaladores aparecem aqui já, já. Eita, piola. Nossa, o cara ali. Olha ali, se esconda. Porra, tem um monte ainda. Deixa eu ir por aqui, ó. Elis, vem por aqui. Pô, o cara tá vindo por aqui. É sério isso? Tá de brinca com ele. Tá de cara, se ele deveria estar aqui. Eles estão no desvio da rodovia. É provável que eles peguem outro bando de turistas. O lugar é uma mina de ouro, maldito por tudo. Que droga. Acho que eu vou ter que matar eles, galera. Não sei nada aqui. Vamos continuar. Isso, continua aí. Pode ir em paz pro seu caminho aí, que eu tô de boa aqui. Ai, caralho. Deixa eu ficar escondido aqui, galera. Ai, não vem aqui, não, mano. Não vem aqui, não. Você tá brincando que você vai vir aqui, velho? Isso, vai pra lá. Ai, caralho. O cara vai vir aqui, porra. Galera, desculpa não falar muito. É que, meu, é tenso essas partes. Vou passar por trás deles. Nem vão se ligar, galera. Isso, vamos pra lá, vamos pra lá. Isso, vai lá, vai lá dar uma volta. Olha lá que eu tô passando por trás aqui. Não precisa se incomodar, não. Isso, vamos pra aqui por baixo aqui, ó. Viu como é que faz, L? Ah, é. Agora eu não gastei um tiro. Você acha? Eu tenho certeza. Serão? Eles são uns bunda mole. Eu ia acabar com todos eles, só que eu fiquei com dó. Não quero gastar minha bala com esses mendigos aí. Puta, vai dar uma merda grande aqui, né? Parece um quartel general. Vamos chegar lá. Pô, isso aqui não dá pra vir, não, tio? É melhor a gente ir lá antes que aqueles retardados voltem. Nossa. É estranho ver um posto de controle com soldados. A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo. E vai ter gente aqui, né? Certeza. Mano, isso aqui é um labirinto, bicho. Se eu tiver que sair correndo daqui, eu tô fudido. Tô, lascou. É, eu também. Mas para de baixo enquanto passamos por aqui, tá? Nossa, eles estão tudo ali, ó. Nossa, tem gente aqui dentro também. Caraca, bicho. Quase o cara me viu. Vem pra cá, ele. Não vai por aí, não. Acho que é melhor a gente ir por dentro aqui, ó. Puta, eu acho que eu tive uma má ideia. Ai, cara... Para, quase me viu. Vem, velho, vem pra cá. Puta, o cara quase que me viu, bicho. Pô, tô quase metendo bala nesses caras, galera. Porque deve ter muita coisa aqui dentro. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Caraca, galera. Eu tô quase que metido. Tô com vontade de meter bala neles e ver que tem aqui dentro desse lugar aqui, mano. Ó, tem alguma coisa aqui. Boa. Vamos subir lá, L, pra ver o que tem ali em cima. Só que o Matarasa é muito xereto, né? Então, não tem jeito. Bicho muito curioso. Ai, caraca. Volta, 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 L. Tem um cara ali, meu. Nossa, o cara tá com uma doze, L. Volta, volta, L. Isso, isso, isso. Volta, L. Não vem pra cá. Ai, carai. Tem um cara aqui embaixo também, bicho. Melhor eu ir pra cima aqui mesmo. Só tem um aqui, só. Peraí, L. Que escopeta? Sério, é um que escopeta? Vou catar esse cara por trás, L. Ó, se liga. Puta, tem outro cara aqui perto. Calma, tio. Calma, 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 calma. Nossa, o cara aqui. Puta, o outro tá parado ali. Caralho, por que que eu fui subir aqui em cima, hein, galera? Os caras tem um quartel general aqui, bicho. Não vira não, não vira não, moço. Não vira não. Isso, tira um cochilei. O que você acha do Thiago que cochilei? Não vira não, não vira não. Isso, tiozinho. Fica aí agora. Descanse em paz, meu irmão. Assim mesmo. Só no stealth. O que que eu vim fazer aqui em cima, bicho? Eu sou doidão da cabeça mesmo. Nossa, tem outro ali ainda. Ai, esse Matarazzo é retardado da cabeça mesmo. Eu tenho um... Posso ter um monte de gente falando isso já. Esse Matarazzo é um retardado. Eu vou catar aquele ali agora, galera. Uma surdina. Isso, para aí, para aí, para aí, para aí. Não vira não, não vira não, tio. Não vira não. Vai ser rápido o negócio. Isso, tiozinho. Calma, tio. Calma. Tá acabando já. Tá acabando. Aê. Isso, neném. Pô, eu tô subindo aqui. Só tô encontrando bloco, bicho. Que... Tem um cara ali pra subir? Nossa, tem um cara ali, velho. Ai, deixa eu ir por aqui. Eli, cuidado. Se liga aí. Deve ter alguma coisa ali. Para os caras ficarem aguardando aquele lugar ali, galera. Ai, como é que eu vou passar por trás dele, galera? Fala pra mim. Ah, tem uma porta aqui, ó. Usa faca, usa faca. Isso. O cara não viu nada, ó. Nossa senhora. Acho que foi bom ter vindo para cá, hein, galera. Nossa, vamos fazer a limpa aqui já, é óbvio. Nossa, ainda peguei um cano de ferro, aí sim. Vou até já... Oh, caraca. Não é pra fazer isso. É pra... Melhorar a arma aqui, ó. Sério? Você tá ouvindo alguém? Sério? Você tá ouvindo alguém? Meu, eu quero pegar aquele cara na surdina. Pera aí. Eu vou ter que pegar aquele cara, senão eu vou sossegar. Tem alguém aqui dentro? Não. Pô, acho que não vai ser uma boa ideia desse aqui, hein. Será que eu tô indo pelo caminho certo na cagada? Puts, acho que não. Pô, eu não sei o caminho L. Agora lascou. Acho que eu não devia ter vindo aqui. Eu tinha que ter ido lá pra fora. Só tem esse cara aqui, ó, galera. Vamos tentar pegar ele na surdina aqui. Tomara que eu consiga. Se ele disparar um tiro aqui, eu tô fudido, mano. Vou jogar um pedaço de pedra, ó. Ai, caralho. É pedaço de pedra, pô. Vou jogar essa garrafa nele. Calma, calma, calma. Tá acabando. Tá acabando, tiozinho. Não vai me zicar agora. Aí. Opa. Bala de risco. Elevador que não funciona, é óbvio. Acho que a gente veio pelo caminho certo, hein, L. Vamos, L. Resolve, L. Você quer descer ou quer subir, porra? Puta, acho que a gente veio pelo caminho certo, galera. Opa, tem uma tesoura aqui, ó. O que eu quero. Pô, esse lixo tá farto, hein. Ué, mas e agora? Ai, caralho, tem alguém por aqui. Nossa, tem um cara aqui, ó, na escada. Não é um só, não. É dois. Puta, fudeu. O que que esses caras tá fazendo aqui, galera? Agora fudeu, L. Agora, tipo, é matar ou matar. Puta, e agora, hein, galera? Será que eu uso a bomba de fumaça? Os caras tão bugados ali ainda, ó. Vou jogar a bomba de fumaça neles, ó. Corre, 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 ele. Corre. Vaz no turbo agora. Vaz, L. No turbo, no turbo. Vamos ver pra onde você vai. Vamos, L. Vamos no turbo que os caras tão vindo atrás, na... Ai, que bosta. Ai, não, eu não acredito. Ah, tem um lugar aqui, ó. Mas e que eu tenho que empurrar o carro aqui pra cá, é isso? Opa, tem um negócio aqui. Caraca, galera, você viu? A bomba de fumaça foi ninja mesmo agora, hein? Foi a tática ninja agora do Mataraça. Será que eu tô indo pro lugar certo, L? Puta merda, tá cheio de nego aqui, meu. Não tem no meio do quartel dos caras. Acho que não nos viam. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. Eu amo. É, tamo... Tamo perto, mas não chegamos. Isso que é o pior. E os caras tão todos na... Eu vou pelo crentinho aqui, galera. Porque eu tô ligado que eles vão... Eles vão aparecer, eu tenho certeza. Ah, não consigo. Puta, como é que eu vou te colocar ali em cima? Tem alguma coisa aqui embaixo? Vamos ver, galera. Tem alguma coisa aqui embaixo pra... Pra fazer ela subir? Ai, caraca. Puta, como é que eu vou fazer ela subir lá? Puta, isso aí lascou. Ah, tem alguma coisa aqui? E uma dessas coisas flutuantes de novo, podemos usá-la? Cadê? Cadê a coisa flutuante? Ah, tá lá, tá lá, tá lá, galera. Quer ver? Só falta ter um instalador aqui debaixo da água. Aí eu tô fudido. Ah, eu já tô vendo. Pera aí que tem coisa aqui debaixo da água, é? Os caras que estão escondendo o Matarazzo, é? Aí, sobe, sobe, sobe. Eu tô morrendo. Vamos empurrar essa merda, rapa. Esse lugar é uma merda, literalmente, bicho. E a gente tá nadando num rio de merda, fipá. E aí, Ellie, sobe aí. O que foi isso? Chegou sua carona. Sobe, vamos passar pelo hotel. Puta, mas que eu não derrube ela, velho. Matarazzo, vai devagar pra ela não cair. Tá bom, tô indo com calma. Relaxa, eu não vou derrubar você. Vai lá, sobe aí. Boa, Ellie. Você tá aprendendo direitinho, que isso? Bota a presta, como eles colocaram. Acho melhor você ir rápido. Pera aí, eu vou ter que subir lá em cima? Mas como é que eu vou subir lá em cima? Certo. Agora é só dar um jeito de... É, isso que é o pior. Eu vou ter que entrar lá por dentro, e eu tô vendo que vai ter bosta lá dentro. Deixa eu ver, ó. Vai dar merda aqui, né? Nossa, quanta coisa aqui, galera. Ah, duvido que isso aqui tá sossegado aqui dentro, assim. É óbvio. Isso daí é um esgoto. É, a madeira tá podre. A madeira tá podre? Só a madeira? Você ia a muitas cafeterias? É... Sempre. E o que você comprava? Só... Só café. Serão? Você ia na cafeteria comprar o café? Não comprava um pãozinho? Caraca. É só isso que tem aqui? Mano, eu queria subir lá em cima, velho. Ah, eu vou ter que subir aqui, ó. Puta, vai dar uma merda, velho. Eu tô achando que vai surgir um zumbi daqueles do mar ainda, quer ver? Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Nunca, duvido que eles já foram. Tá limpo, Ellie. Pode descer. Nossa. Já ficou em um lugar assim? Antes de... Não. Não. É luxo demais pra mim. Jo, era pobre, pô. Nossa, a Hélio tá prestando atenção nos lugares, tipo. O lugar é chique, mas olha a destruição que tá. Ô, Hélio. Peraí que só... É, obrigado. Só vou... Só vou pegar uns bagulho aqui. Não, tá muito alto. Vamos ver o que encontramos. Pelo menos, galera. A gente tá encontrando bastante coisa. Já é uma coisa boa. Faca, um monte de coisa aqui, ó. Tesouro da Tramontina aqui. Tem que ver que tá cheio. Deixa eu montar alguma coisa aqui, galera. Peraí. Puta, faquinha não dá pra montar mais ainda. Droga. Kit médico dá, mas a gente já tá cheio. Vamos criar uma lotosa aqui, então. Vamos criar mais uma bomba de fumaça, que a gente gastou uma lá, né? Aí, agora dá pra nem pegar essas coisas aqui, eu acho. Aí, ó. Falei. Ô, Joel. Por que você quer pegar essas coisas aí? Caraca. Fiquei perdido ali agora. Achei que dava pra passar por baixo. Achei que não dá. Eu não entendo esse jogo. Tem hora que ele dá uma corrida mais... Ah, tá bom, Dondoc. O que você tá fazendo? Tá brisando, se pá, viu? Pra ser uma garota estranha. Ela tá brisando já, ó. Ah, tem uma escada aqui, ó. Ué, ele tá pedindo pra apertar triângulo. Olha, tem um negócio ali. Eu vou pegar, vou pegar. É meu, é meu. Tá querendo me enganar, né, jogo? Olha só. Aqui é, ué... Veterano dos games, pô. Só avisando aí, galera, que tem vídeo no canal de segunda, sexta, às oito da manhã, tá ok? Então, fiquem ligados aí, que essa semana é só The Last of Us no canal. Vamos ver se a gente zera essa semana esse The Last of Us, galera. E é óbvio que eu vou tentar trazer também pra vocês o modo multiplayer deles. Parece ser muito bacana também. Ai, caralho, escutei uma barulheira aqui, eu não curti, hein. Vamos subir, vamos subir. Ao invés de eu deixar ela ali na frente, eu vou na frente. Eu sou um pai muito filho da mãe mesmo. Só daí. Olha, dá pra nós ir pra lá, dá pra nós ir pra cá. Ah, dá pra nós ir pra cá, ó. Deve ter coisa ali, ó, certeza. Olha só, deve ter coisa aqui, galera, quer ver, ó. Por isso que eles fizeram um negócio de cantinho aqui, ó. Os caras querem enganar a gente, olha. Tem alguém aqui? Não. Que droga, não dá pra passar por esse lado. Nossa, eu vim aqui só pra achar um bilhete. É, genial, matarado. Tô achando que ia ter mais coisa. Pera aí, já tô voltando aí. Carma aí. O que eu gostei bastante, galera. Eu não sei se vocês também estão gostando, mas é dos gráficos do jogo. Os gráficos são bem bonitos, né, mano. Fora a dublagem também, que tá show de bola. Personagens altamente carismáticos. Que pena que a gente já perdeu alguns, né. Toma cuidado. Deve ter alguém aqui, não deve? Mano, que lugarzinho tá só o bolor, fi. Nossa, escutei um barulho aqui nesse elevador, não curti não, viu. Os caras não querem trabalhar, não, fi. Ai, caraca. Puta, o cara foi parar bem ali, ô, senhor. Dá pra andar um pouco mais... Aí, eu ia falar pra ele, dá pra andar um pouco mais pro lado? Vamos subir aqui nessa janela aqui mesmo. Ai, carai. Puta, quase o cara me viu. Acho que não foi uma... Eu nunca acerto as ideias aqui, ó. Senhor, não vira, não. Eu quero te pegar de costa, pera aí. Ah, não quero mais, não. Decidi que eu quero vir pra cá. Porque tem dois ali. Porra, não tem mais nada aqui, mano. Galera, agora a gente vai ter que usar a cabeça, hein. Isso, vai comer um rango lá. Pra que trabalhar tanto assim? Isso, vai lá comer fruta seca. Ô, desgramado. Não é pra vir pra cá. É pra você ir com o cara lá, porra. Ô, o cara tá vindo aqui, é isso? Na hora ele foi pra lá, ó. Tem um cara aqui. Puta, ele tá vindo na minha direção ou não? Puta, tem dois. Ai, que merda. Ele tá vindo pra cá. Vou jogar isso aqui na cabeça dele, galera. Ó. Se liga. Calma, tio. Já vai acabar, já vai acabar. Boa noite. Você viu, né, Eli? Como é que se faz? Galera, pode ser que demore um pouco, mas não tem jeito, né? Vocês estão ligados que... Eu não quero gastar bala, mano. Eu podia sair meio trancando todo mundo, estilo Chuck Norris aqui, mas... Aqui tem... Tá cheio de droga. Tem alguém aqui dentro dessa sala aqui? Senhor. Não se vira não, tá ok? Você quer tirar um cochilo aí? Pera aí, que eu vou te ajudar. Vou te ajudar já. É já. Só que você vai dormir fora da cama. Isso, menino. Dorme aí. Caraca, que fase tensa, bicho. Ainda bem que é humano, não dá tanto cagaço, né, galera? Se fosse instalador, eu tava cozindo a mão já. Pega aí. Pelo menos a gente tá achando umas coisas aqui, galera. Não tem ninguém aqui não, né? Nossa, pegou um tijolo aqui. Caraca, esse banheiro aqui tá meio sujo, hein, senhor? Roupa suja também. Vocês não lavam há anos já também, né? Rapaz, meu, que alguém vai gastar tempo lavando o banheiro no apocalipse zumbi, né, galera? Mano, eu não sei pra onde tem que ir, velho. Se pá, acho que é pra cá. Ué, daqui foi de onde eu vim? Puta, pior que foi. Caraca, já tô perdido aqui, porra. Labirinto do inferno. Opa, tem um andar aqui pra cima, não tem? Tem. Vamos aí, Elio, chega aí. Vamos conhecer no prédio aqui. Puta, tem um cara ali já. Dois, não é um só, não. Ai, droga. Esse aqui tá panguando e vai morrer já, ó. Caralho, o cara bugou, ó. Ele tá com a metade... Ah, não, ele tava joelhado. Eu acho que ele tava rezando uma ave-maria ali, porque... Saca o man, né, galera? Tá fácil pra ninguém nesse mundo apocalíptico. Hehehe. Droga, o que aconteceu, Elio? Aquele cara foi lá pra lá, ó. Foi lá tomar um café, eu acho. Nossa, tem uma galera ali, velho. Eu não vou pra ali, não. Ai, tem um taco de beisebol? Não, não quero. Porra, bicho. Nós vamos ter que ir por lá mesmo. Ai, bicho. Acho que vai dar merda, hein, galera. Senhor, você com a doze aí. Por onde você tá passando? Peraí que eu vou te pegar. Fica tranquilo aí, fica tranquilo aí. Você viu que quadro bonito? Quadro melhor ainda vai ser esse aqui que eu vou pintar agora com o seu sangue. Tá louco? Olha a frase que o Matarado fala, os caras já ficam com medo, já, bicho. Se viu como é que o cara quer like a bosta ao seu pai aqui, né, Elio? Ai, caralho, vai entrar alguém aqui. Só que ali tem três, tipo. Como é que eu vou passar por três, bicho? Tô lascado mesmo. Elio, lá tem três. Como é que nós vamos fazer, hein? Acho que a gente vai ter que agir em equipe, hein? Puta merda, galera. Tem três caras. Ah, um quase já me viu. Puta, não tem como ir por trás, mano. Se pau, vou jogar uma bomba de fumaça neles. É isso aí, ó. Quer ver? E vou matar um por um. Cadê o outro? Tinha mais um. Corre, ele. Corre que agora deu merda. Vem pra cá, ele. Isso. Ah, só tá ele. Vou pegar... Eita, só ele. O cacete. Tem mais dois ali, bicho. Vamos procurar algo. Vamos sair, vamos sair, ele. Vamos sair no tubo. Puta de brinques que não tem saída aqui. Isso, não sai aqui fora, não, mano. Não sai aqui fora, não. Nossa, vou pegar um por um, velho. Até dá pra ir pra aqui, ó. Tem um cara vindo pra cá, galera. Ó, se liga. Vou pegar ele na... Vou agarrar, ele não vai nem ver, ó. Ah, droga! Não, não quero trocar, não. Só tem mais um mesmo? Galera, desculpa. Não tá falando muito aí que, meu, tá tenso pra caceta, galera. Você não deu noção. Ah, o cara tá aqui, ó. E aí, parceiro? Quer conhecer um cano de ferro? Toma! Ah, agora foi uma jogada de equipe, hein? Boa, L. Puta, tem mais ainda, mano. Pô, os caras estão brotando da onde, velho? Acho que tem... Então, não tem porta aqui, velho. Apareça! Apareça o que quiser! Se liga, meu irmão. Deixa em paz, pô. Você não tá vendo que eu tô querendo sair de boa? Isso, entra no... Entra no quartinho. Ah, ele vai vir pra cá, né? É óbvio. E tem outro vindo por lá também. E aí, tiozinho? Se liga aí. Tchau, tchau. Morre logo, caceta. Por que você não morre logo? Vai, 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 vai. Vamos, 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 ele. Vamos subir aqui, ó. Já é. Não vou nem pegar nada. Vamos. Opa, achamos mais um bagulho aqui, hein, galera. Pô, tá tenso, tá tenso. Vai, 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 vai. Vamos entrar aqui, vai. Abre essa porra! Vai logo! Caralho, j... Ai, meu Deus do céu! Quem tá atrás? Eita, p... Puta que paral! Toma! Caraca, a Ellie deu um atijolado no cara. Isso aí, Ellie. Vem, 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 vem. Aí, vem, vem, força, porra! Vai, vai... Nossa, já o botão vai sair pra fora. Tanta força que eu tô tentando isso aqui. Uh, caraca! Rapaz, deixa eu até respirar, galera. Onde que deu isso? É isso aí, Ellie. É isso aí, Ellie. É o dia das dúvidas. Ah, isso parece um caminho. Vai ser meio apertado, mas... Pode vir. Ok. Ah, Ellie tá ajudando a gente, meu. Ela mandou logo uma tijolada. Não é perto de bloco, não. No cidadão, mano. Ah, vai cair essa porra, né? Porque eu sou gordo. Puta, o pezinho, Ellie. Ellie, chega aí, porque eu tenho que te dar um pezinho aqui. Quer ver que é a hora que ela pular aqui e vai cair, ó? Eu tô até vendo. Chega aí, Ellie. Vou te fazer o pezinho. É, certeza que vai ter uma escada, né? É óbvio. Vamos. Agora ferrou o quê? Ai, que merda, velho. Ai, laia. Era só que faltava mesmo, galera. Joel! Joel! Puta, que merda. Você tá bem? Não! Você me assustou pra caramba! Coitada. Puta, mano. Vamos ter que sair daqui logo, Joel. Porque se pá, vai ter instalador aqui. Não! Fica aí. Fica aí em cima. Eu dou um jeito de ir aí. Vai dar uma merda grande aqui, velho. Eu tô vendo aqui já. Vou tentar. Puta, será que é por aqui, galera? Agora... Agora pra onde? Porra, bicho. Mostra o fogo pra supir lá em cima e agora eu caio. Eu tinha certeza, bicho. Gorda é... Gordinha é foda, velho. Ai, que merda foi essa? É por aqui então, né? Já tem esse... Acho que ainda não fui ali. Puta merda, bicho. Você quer matar eu do coração, bicho. Caraca, velho. Vai, vou mergulhar pra onde? Ah, pode crer. Já entendi, já entendi, já entendi, galera. Vai, vai. Puta, tá acabando o meu ar. Puta, vai dar merda. Ai, caraca, vai dar merda, galera. Eu acho que eu vou morrer. Puta, vou morrer mesmo. Puta, vou morrer. Vai, 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 vai. Vai, cabeçudo. Puta, quase, meu. Legal, voltei pro mesmo lugar que eu tava. Puta merda. Pô, mal ruim pra nadar aqui, galera. É por aqui, não é? Vai, joio. Caraca. Não nada mais rápido que isso, não? Ah, já achei, já achei. Puta, eu vi um barulhão e não é peixe. E não é peixe, galera. Eu sabia. Ainda falei pra vocês, né, galera. Vai ter um bicho daquele lá, velho. Eu falei pra vocês, né, galera. Que vai ter um bicho daquele aquático. Você quer ver, ó? A hora que eu baixar aqui, velho, eu vou encontrar com ele. Tô até vendo. Vai, caraca. Não é por aqui, não. Ô, merda. Acerta o buraco aí, meu traço. Ai, vai ter um bicho daquele, velho. Deixa eu melhorar o meu cano aqui, já. Ai, 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 viu? Eu vou remontar uma faquinha, isso, hein? Puta, não dá pra montar daí, que droga. Não vai ser mesmo. Parece que não tem nada aqui, ó. Que que é isso? Mano, não curti essa parede não, velho. Ai, que merda, velho. Que merda, galera. Aí, ó. Falei. Vai dar uma merda grande. Puta, que que é isso? Não é rato. Que porra é essa? Eita porra. Vou ter que comprar uma par de fralda, porque eu já tô no cargaço da porra aqui, já. Ai, meu Deus. Vai dar uma merda grande, velho. Puta, que cargaço que eu tô, galera. Ai, meu Deus. É a escada. Tomara que dê pra subir aqui. Ai, 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 velho. Diz pra mim que não tem nada aqui, vai. Por favor, não tem nada aqui, é. Acho que eu tô no espaço, galera. Nossa, que cagaço. Eu vou ter um infarto aqui, bicho. Nossa, que fase do caceta, hein, bicho. Vocês não podiam botar outra fase, não? Caralho, que cagaço que eu tô, mano. Calma, senhor. Eu já tô saindo. Puta, que pariu, bicho. O que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Meu coração tá batendo mais que escola de samba, bicho. A gente veio por aqui, é isso? Pior que é. Coragem, matar azul. Porra, bicho, você morreu, soltando, dando um cagão mesmo. Vai dar uma merda grande ali, bicho. Eu tô até vendo já, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Nossa, o cara aqui. Porra! O bicho é muito rápido, galera. Caralho, que susto, seu filho da puta. Nossa, o bicho é forte demais, galera. Ai, seu filho da puta. Vai arranhar sua voz, seu desgraçado. Desculpa o palavrão, galera. Só você. Eu também detesto, bicho. Não tem noção. Ah, vou parar de brincar com esse filho da puta. Você quer vir? Então vem, vem. Vem! Pau! Filha da mãe. Desculpa aí se eu assustei alguém com o tiro. Toma! Que agora não tem brincadeira mais, não. Ai, caraca. Meu coração. Meu coração. Tá tremendo muito, galera. Vocês não tem noção. Droga de labirinto, bicho. Eu tenho quase certeza, galera, que vai aparecer um boss aqui. Opa, dá pra nem comprar um negocinho aqui. Pera aí. Balanço da arma. Eu vou até usar já um negócio aqui já, galera. E já vou fazer outro. Eu tô escutando o barulho de um carinha aqui já. Mano, esse cartão aqui nós vamos ter que usar onde? Puta, que pariu, velho. Que lugar escroto. Eu vou ter um treco aqui já já. Olha isso, velho. Que merda é essa? Com certeza. Vou ter que passar o cartão aqui e olha a merda que vai dar. Vejam. Vou ter que usar o cartão aqui, ó. Ah, não. Não quero abrir mais, não. Escutou um barulho que eu não gostei, não. É, por que não foi? Ah, merda. Mas como assim? Merda. Se eu cair aqui é vala, será, mano? Foda-se, cair. Que droga, galera. Aqui tem cartão não era pra usar lá. Tá de brincadeira. Se pode, eu vou ter que ligar energia aqui ainda. Agora eu virei eletricista aqui também, é isso? Caraca, não vai pifar agora a lanterna. Porra, tá brincando que agora eu vou ter que virar eletricista também. Caraca, o jogo não tem fim, porra. Pô, agora dá pra gente mexer naquela lâmina lá. Nossa, ainda peguei uma granada aqui ainda. Eu tô achando que vai aparecer um boss aqui, galera. Esse lugar tá propício a boss, velho. Senhor, tem como ligar isso aqui? Ah, falei, ó. Ai, droga, errei. Agora vai. Mais um, mais um, mais um, vai lá. Pronto. Porra, faça-se a luz. Opa, pera, 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 karma. Não vai querer meu sangue, né? Corre. Só falo isso, corre, corre, Joel. Corre, Joel, corre que o Bancli vai pegar. Corre que eu já não sei a saída mais, fudeu. Toma Sai daqui, ô exorcista Vai pro inferno, animal Bicho horroroso Ai, caraca, que medo, bicho Sai daqui, desgraçado Caralho, bicho Não liga não, galera, o Matarazzo é cagão mesmo Uh, rapaz Sai daqui, seu lazarento Pô, como é que eu vou subir lá em cima de novo, pô? Quero subir lá em cima Ah, legal, não dá pra subir por aqui Puta, eu vou ter que subir lá por lá mesmo, galera Não tem jeito, ó Opa, tem alguma coisa aqui? Tá cheio Vamos lá, então, vai Não tem outro jeito, cara Puta, eu tenho que lembrar onde que era agora Era aqui, era aqui Mano, vai dar uma merda aqui dentro Eu tô até vendo já, ó Quer ver? Olha a merda que vai dar aqui dentro, galera, ó Saí no tubo já Já vou sair no tubo, não quero nem saber Dá um cacete Você vai ver o que vai ter agora Você vai ver o que vai ter agora Ah, tá cheio Sério? Nossa, tá cheio mesmo Apesar de tijolo Apesar de papai eugênio Que é bem mesmo Porque, mano Me borrei Puta merda Ai, caraca, hein, galera Essa foi tensa, hein Tem um fax aqui Será que dá pra ligar pro exército? É, vamos ver se a gente faz alguma coisa Que se dá pra mexer em alguma coisa, hein, galera Temos 99 rodinhas aqui, ó Frequência de tiro Alcance Coice Pra reduzir o coice Eu não quero isso Esse rifle aqui Que é bom a gente começar a mexer nele Ah, não dá pra mexer mais, droga Olha, adicionou uma mira telescópia Já curti Frequência de tiros Preciso que vocês pararam mais rápido Isso aqui também é uma boa Boa Acho que já tá bom, hein, galera Quer dizer, acho que já tá bom não, né Já acabou Deixa eu montar outro kit médico aqui Porque sabe como é que é, né Agora a gente tem duas saídas, galera Agora a gente vai por aqui Só que eu acho melhor a gente ir por aqui, ó Porque tem coisa ali dentro Certeza tem coisa aqui dentro Eu ia falar, quer ver que tem coisa aqui dentro e apareceu um zumbi, bicho Eu falei, só faltava Caraca, galera Esse episódio tá grande, hein Já tá com uma hora e dois minutos Eita preula Isso que eu gostaria de gravar, galera É pra vocês Mas eu tô adorando jogar esse jogo também Não posso nem negar Já deixa eu armar a escopeta aqui, bicho Que eu sei que o bicho vai pegar aqui dentro Olha lá, já tem um Eita preula Os caras tá aqui também Vou dar uma flechada nos caras, quer ver? Ah, você não quer vir pra cá, né, cara Vai pra lá, mano Isso, isso, isso Vira pra lá Isso, vira de costa Que agora eu te pego, seu filho da mãe No cérebro pra não ter volta mais Agora o cara vai vir no turbo atrás de mim, ó Não gostou da ideia, não Ah, quer saber Nossa, foi na cabeça, bicho Vem, vem Vem que eu já tô Já economizei bala demais Ai, caralho O cara desviou na hora, bicho Caralho, você leva headshot Oh, achei que não tinha morrido, bicho Eu falei Caralho O cara levou um headshot e não morreu Como assim? Tem mais Tem mais que eu sei Serão que você me viu, tio? Ai, seu filho da mãe Você abaixou na hora Não era pra você abaixar Toma É, só que tá acabando Minha munição, né Isso que é o foda Vou dar um atijolado No meio da cabeça Do filho da mãe Cadê? Tem mais um ainda, não tem? Ó, tem um cara aqui, ó Vindo aqui, ó Vou pegar ele na Na surdina Chega aí, negão Chega aí Quer conhecer a cozinha? Vem aqui Tem um churrasco de Zumbi ali Agora eu te pego Agora eu te pego Agora eu te pego Toma, negão Toma Sabia que tinha mais um Pô, tem um toque de beijo aqui Cadê? Pô, quero um taco de beijo Não um tijolo Ô, tá nóis Tá difícil, hein Ai, pega o tijolo também Então, vai Pô, não tem mais nada aqui É sério Caraca, agora eu tenho que achar ele Ah, tem uma escada Pô, ah, é aqui mesmo Ô, seu animal Não é aí, porra É pra encostar na parede, pô Vai, aí mesmo Vamos subir Ô, dá pra subir, senhor Sem bugar Ah, você tá brincando Que você não sobe aí, senhor Tá bom Eu falei, é louco Não vai subir mais Ah, eu não acredito, galera Seu filha da mãe É assim? Quer ver que vai aparecer um zumbizão monstro aqui agora? Fica vendo, galera Ô, tô peitando quadrado, pô Ai, filha da mãe Ele vai me matar Não vai, não Pera aí, que eu tenho um tiro aqui Pera aí Vai, 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 vai Nossa senhora Chega a estralar o botão aqui Ué, quem apareceu? Essa é a minha garota Eu a tirei mesmo no cara, né? É, com certeza Eu tô enjoada Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal, ei, Ellie? Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar Mostre o caminho Tchau, tchau 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 Amém. 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 A arma, galera. Eu acho que não tem como carregar, sabe por quê? Opa, tem um lado de feijão aqui. Ah, eu já tô cheio, pra variar. Vou pegar um pedaço de tijolo aqui. Então, galera, quem souber como é que carrega a arma aí, quiser botar nos comentários aí, porque eu acho que não dá pra carregar, porque faz isso de propósito. Calma aí, Elio, eu tô vendo se eu acho alguma coisa aqui pra nós. Nossa, tem outro pedaço de madeira aqui. Opa, tem coisa aqui nesse lado aqui. Ah, tem mesmo, mais um tijolo. Caraca. Vou trabalhar de pedreiro aqui, ó. Tem que ter um jeito melhor de sair daqui. Pô, não tem mais nada, é só isso. Você tá de brincadeira comigo. Porra. Nossa, olha a marca dos tiros aqui, velho. O tiroteio foi intenso mesmo. Mano, não tem mais nada, galera. Eita preula, viu? Nossa, mano. Essa foi tensa, hein. Ah, não vou por ali ainda, não. O Eric, o que você achou aí? Não, mas não vou passar por aí ainda, não. Tem coisa aqui ainda, ó. Peraí, 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 peraí. Tem uma gaveta. Opa, e aí curti, já tem tesouro aqui. Caralho, eu devia ter usado esse rifle aqui, ó. Pô, só tem uma faquinha. Peraí, deixa eu montar mais faca, galera. Puta, não dá pra montar mais faca. Que bacana. Ai, ia dar pra montar uma latinha dessa. Oh, aí sim. Peraí. Tem 40, velho. Dá pra eles gastar mais alguma coisa aqui, ó, galera. Velocidade de montagem, eu acho que não é uma boa. Não vou fazer isso aqui, não, velho. Peraí, L3. Nossa, tem duas coisas aqui, ó. Nossa, é quantas chavinhas aqui. Opa, pegou mais um vídeo de álcool. Só que não é esse álcool 51 que vocês estão pensando, não, viu, galera. Os beldos de plantão aí. Tô brincando, tô brincando, hein, galera. Eu também sou meio beldo, eu gosto da Katia também. A Marvada Katia. Isso aqui era um... Uma gaveta troll. Pô, não tem... Opa. A garrafa aqui do baína. É só isso, é sério, ó. Com certeza não vamos pra esse caminho de novo. Ai, droga. Porra, só tem isso, bicho. É sério isso? Então vamos lá, né, onde a Ellie falou. Oi, Ellie, você tá bem? Eita, pera. Toma. No cérebro. Toma. Nossa, deu uma madeirada no meio da... Olha, a menininha me ajudou. Toma. Gostou dessa porta aí? Deixa eu pegar o outro cara de madeira. Ô, rapaz, vocês estão... Vocês gostam de jogar taco, né? Então toma aí uma tacada no meio da cabeça. Vai, então toma aí. Aí, quer o troco? Nossa, acho que eu peguei geral, hein, galera. Toma aí, viu? Você tá bem? É, acho que sim. Caraca, o que não... Ô, tem um... É, vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Até eu vou procurar aqui. Não entendi. O que tem aqui, ó? A tubaína vazia. Ah, a gente já tá cheio de tubaína já. Droga. Pô, tudo que tem aqui a gente já tá cheio. Como assim? Opa. Aqui deve ter coisa, né? Ah, aí curti. Dois tiros. Pô, como é que faz pra carregar? Até agora eu não sei como carregar. Salve eu mando. Só não tô salvando muito os caras aqui, mas... Tá valendo. Então vamos aqui, galera. Partiu gravatina de hoje aqui, ó. Sozinho, abandonado. Continuar o jogo. Yes. Vamos lá. Partiu gravatina de hoje. Ah, queria aqui também, antes de esquecer, agradecer a todos aí pelas visualizações do canal, galera. Meu muito obrigado mesmo de coração, tá ok? E pra você que é novo aí no canal, amigos, seja bem-vindo. E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok? Pra dar aquela forcinha pro canalzinho do Matarazzo. Eita, pila. Calma, pô. Em cima do ônibus. Nossa, tem medo. Nossa, deu um headshot e o cara não morreu. Eita. Vai, puta cabeça, é um chapéuzinho vermelho. Toma. Headshot. Nossa, tô carregando ele. Fica comigo, hein. Nossa, caiu de costa o negão. Tem um cara dando a volta aqui, eu acho, hein, ele. Tem um cara vindo por trás aqui, não tem? Ué, você viu o cara passando aí? E aí, game maníacos do YouTube? Aqui quem fala é Matarazzo Mitsu, galera. Trazendo pra vocês hoje aqui de novo mais uma parte dessa série que tá melhor que a novela das oito. The Last of Us, galera. Esse jogão aí que muita gente tá curtindo, muita gente tá assistindo, tá acompanhando. Tá melhor que novela, simplesmente só isso que eu falo. E eu queria aqui, galera, mandar um salve aqui pro meu amigo Gilmar Filho lá de Manaus. Um salve pra galera aí de Manaus, Gilmar e companhia. Mandar um salve aqui pro All Star Games aí também de Manaus. Aquele abraço, meu amigo. Eu olhei o seu canalzinho lá, eu tava vendo que vocês fazem um pagodinho lá. É isso aí, galera. Tem que fazer uns pagodes mesmo de vez em quando. Então tá aí, tá dando um recado. A galera que quiser comentar aí que é que eu mande um salve aí. Só botar uns comentários aí, mano. Não tem erro não, que eu mando um salve pra todo mundo. O pessoal tá até pedindo um salve aqui no canal, rapaz. Eu acho que o canal tá começando a ficar conhecido, parece? Eu acho que o canal tá começando a ficar conhecido, né?